Bom dia! O corpo já está rumo! É uma onda. Você se está meando? Estou por mim? Vou me fazer todas as derrubadas. Relgrado É isso aí? Você responde. Não conseguiu não, vamos começar. Você não conseguiu? Sim, você quer queira�BA. Tive isso aqui. Tive a próxima. Está agora. Agora come uma certa. Vamos! O que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que ir para você. Tem que ir para você. Eu vou lá. Eu vou tomar por você. O que é isso? Não vai ver. Ele vai ter que ir para você. Ele fica muito forte. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O que você está fazendo? Eu não vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Ok, vamos lá. Vocês são os mestres de Jumoto e Jumoto. Eu vou dizer que eles foram lá. 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 Vamos lá. Está tudo pronto... Este é que você quiser ir para. Você não pode ajudar a feedsiva. Vamos lá, vamos lá! O que tem? O que é isso? Ch campsite-a-pagre, real da cora. Então, não conseguem. Você continua. Aqui, tem um, esse. A gente vai para o senhor. Não, não. Você está aí? A última vez que eu vou fazer, eu vou me dar um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui.